Sejam bem-vindos a nova série de Férias Irmandade, aonde estamos na última versão do Minecraft com os mods mais incríveis de todos os tempos para se explorar e também fazer tudo o que tem de mais top no Minecraft. Além disso, você também terá o trio que fundou a Irmandade. E eu te garanto que essa aventura será incrível, pois essa é a Irmandade Origins. E sejam bem-vindos, meninos. Olha lá, quanto tempo que nós não gravarmos juntos assim, né? Eu diria até que a gente voltou às origens. Caraca, hein? A última vez foi em 2007. Eu não era só em 2007, não. Você era amigo dele? Eu não, nem conhecia o The Left em 2007, mano. Que loucura. Mano, pera aí, pera aí. Pensei que nós tinha ficado amigo junto. Agora vocês são amigos de 2007, eu não sei. E aí, gente, você não sabe de muita coisa. Volta aqui, não pode não. Ó, gente, seguinte, uma coisinha antes de começar, é que eu percebi que dos itens iniciais eu ganhei um colarzinho, um amuleto que é roxo. Vocês ganharam também? Nossa, isso é roxo, tinha que ser roxo. Muito verde. Eu estava dando uma lida. O meu me dá 15% de chance de definitir qualquer ataque. O de vocês? Mano, o meu me dá velocidade de mineração e roubado. O meu me dá um ponto vírgula cinco mais ataque damage. Caraca, eu roubado. Vocês começaram também com esse aqui, mano? Esse aqui parece da hora, ó. Anel das sete maldições. Pô, se tem mais deção, eu não quero pra mim. Pode pegar pra vocês aqui. Eu também tô, não. Pode ficar com as maldições aí. Eu não. Dá aqui, mano. Coloca um em cada dedo aí a pouco. Coloca um em cada dedo aí. Não vai conseguir mais nem andar daqui a pouco. Mano, vocês não vão acreditar. Esse anel, ele dá sete coisas excelentes pra você, mas em troca ele dá sete maldições também. Já tô tendo que andar com vocês, mas já não sei se isso é bom ou ruim. Eu tô não, tá? Eu acho assim, que no começo deve ser muito ruim, mas se a gente tiver bastante forte, talvez vai dar a pena a gente usar esse anel. Depois que a gente falar sobre isso, ô LG, vocês esqueceram de explicar que essa é uma nova série que vai estar acontecendo nos nossos três canais, ou seja, o primeiro episódio sai aqui no canal do Mano Lá Jota, o segundo episódio sai no meu canal e o terceiro episódio sai no canal do Teletill, vale? É, e ó, agora a descrição do YouTube tá bem mais prática, gente. Então, literalmente, o primeiro link, vocês vão ver bonitinho o botãozinho, é o vídeo deles ou o canal pra vocês clicar e verem já se inscrever, né? E tem que assistir, gente, isso aqui é o primeiro episódio, o segundo episódio do canal do Apu, o terceiro no meu canal. Verdade, gente. E eu vou passar lá, hein, rodízio, rodízio. Vocês nem estavam falando, mano, mas o que é mais doido é que a gente tá jogando com um bilhão de mod e é na 1.19, ou seja, a versão mais atual do Minecraft, onde tem Warden, tem sapo, tem... Por que que vai ter na 1.19, né, gente? Mano, os modders tão trabalhando mais que a Mojang. Mano, ó, eu acho que a resposta já tá nesse primeiro mod da sombra lindo que a gente tá usando e os biomas loucos aqui, né? Eita, doido. Eu peguei uma madeira aqui, mas eu reparei que ela é uma menina, uma madeira um pouco mais fina. É, a madeira madeira pra mim, velho. Ó, gente, deixa eu falar pra vocês aqui, ó. Como hoje a gente vai fazer um início épico, eu já separei um objetivo pra gente. Deixa eu ver que esse amiguinho troca aqui. Tô vendo aqui, rapaz. Mano, ele é o cara das ervas, ele tem várias muda aí. Mano, tô de boa. Olha essa cavernona. É impressão minha ou eu tô fraco? Não tô conseguindo quebrar madeira, gente. Que isso? Tá me atacando? Drat, me defende. O seu anel? Defende, Drat. Não. Sai, vai, ataque eles por mim, vai, vai, andem logo. É couro, já pega couro pra lá e fazer alguma coisa. Boa, ó, gente, enquanto vocês tão derrotando a lhama aí, eu vou falar pra vocês. O nosso objetivo aqui pro início épico é fazer uma mochila de viajante. É uma mochilinha linda que a gente pode customizar. Ó, tem mochila de ovelha, tem do Nether, tem de magma, tem de neve, tem de esponja, de ferro e por aí vai. Tem mochila de tudo e cada uma delas dá um efeito especial pra gente. Então nosso objetivo é conseguir todas as mochilas. O que vocês acham? Eu achei legal, velho. Só não entendi por que tá bugado aqui o laço. Eu não consigo pegar o burrinho. Olha, você quer conseguir? Quê? O que é isso? Filha da mãe. Ó, mas antes vocês começam a brigar, já começa a rivalidade. Eu quero fazer só a mochila inicial hoje pra começar bem e explorar alguma dungeon diferenciada. Então a gente vai precisar do quê? De quatro couros, uma barra de ouro, um baú, um saco de dormir e dois tanques de mochila que faz com vidro e ferro. Basicamente é bastante coisa, mas nessa exploração inicial a gente vai conseguir pra fazer três mochilas, beleza? Mano, beleza. Eu apoio o mais da hora que a gente pode customizar de acordo com cada um com os seus gostos. Cara, tem uma árvore que tá petrificada e não dá pra pegar as madeiras. Mano, eu achei uma coisa boa. Eu achei uma coisa boa. Tem um navio abandonado aqui do lado já. Vem aqui até mim numa árvore azul mágica. Cola aí, vamos fazer umas ferramentinha básica pra ir pra lá. Não, chega aqui, ó. Calma aí, calma aí, LG. Você tá vendo a árvore verde aqui? A árvore verde? Todas. Aqui, ó, esquerda. Ah, tô. Vem pra cá, chega aqui. Eu tô com uma bancada de trabalho e vou fazendo as ferramentas iniciais pra gente. Pegar um pouquinho de pré daqui. Boa. Já lança a picareta, a gente faz todas as ferramentas básicas pra garantir também que ela vai sobreviver aqui, né? Porque pensa comigo, ó. Se tem mais bloco, tem mais bioma, tem mais monstro. Tem mais monstro, tem mais dificuldade. Eu tô, mano, eu tô muito tentado a usar esse anel da sétima opção aqui, LG. Eu acho que você devia, mano. Mano, é o minério 2 em 1? É 2 minério 1 só, mano. Mano, eu quero pegar ele, mano. Me dá uma picareta, pô. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Aí, valeu. Ô, LG, olha só. Se tu equipar o anel da sétima opção, você vai poder ter um a mais de looting. Olha só. Nossa, mano, é bom. Testa aí, testa aí. Tava dando uma olhada nesse anel ali antes da gente começar. Ele dá, ele faz todos os mobs pacíficos, não pacíficos, os mobs naturais, ficar com raiva de ser. Mano, imagina se vai nadar e tem um salão te atacando. Não, se você for na vila, o arongolic, ele é pacífico, o arongolic vai querer matar o ser, vai. É muito ruim. Tá do... O arongolic mata em dois. Tapa, gente. 70 mil likes e a gente joga com o anel. Você tá maluco? 70 mil? Quer saber? 70 mil a gente faz aí, o que que aconteceu? Por que que você tá levando as costas? Então, aqui assim, pensa comigo a porra. Eu tenho as ferramentas e não tá na minha mão. Você achou que ficava onde o meu capuz não é tão grande assim, mano? Ó, a gente colocou aí também, ó. Tinha que a gente guardava nos bolsos, velho. Mas não, a gente é equipa do ladinho. Ó, as suas picareta tá enganchado aí no seu cinto. Conseguiu onze pedra, gente. É verdade, mano, a gente me segue aí que vamos pro oceano. Eu quero olhar aquele barco. Olha essa caverna aqui. Olha o tamanho. Eu já vi, mas parece que não tem fim, né? Galera, olha pra mim. Eu tô andando sobre as águas, parece. Como você tá fazendo isso, Delete? A graça do gonfio, talvez. Tá, ó, vamos explorar aqui. Vamos ver o que a gente acha, pessoal. Mano, tem um baú dourado aqui. Mano, o baú dourado tá lotado. Meu Deus. Pera, vocês ganharam um monte de conquista. Que isso? Pera aí, tem outra aí? Eu peguei de almão. LG. Oi, você pegou esse baú aqui? Peguei. É cheio de item. Mano, mano, mano. Descobri como funcionam os baús. Pelo que eu entendi, todo baú que eu abri vem item pra mim, mas pra vocês vêm outros. Então todo baú dá pra ser explorado mais de uma vez. Caraca, é um baú pra cada, velho. Vocês pegaram os itens do baú dourado ali também? A gente abriu três vezes o mesmo baú e veio o item diferente pra todo mundo. Pelo que eu entendi, enquanto o baú está dourado, que nem o sol, todo mundo pode pegar item. E na hora que ele fica azul, daí já não. Pera, então vocês também tem uma picareta de ferro escrita lente, picareta de ferro off the Heartbreaker. Eu tenho um arco com força 3, durabilidade 3 e remendo. Eu não consegui nenhuma ferramenta. Na real, eu consegui vários, vários minérios. Eu consegui uma ferramenta pra você aqui. Aqui, ó, pega aí a outra peça de pedra. Obrigado, mano. Geralmente esses barcos aqui, eles têm mais looting, não tem não? Tem outro baú ali. Eu achei dois baú no total. O máximo que pode ter é três. Opa, baú dourado. Tô sem ar! Eu ia falar pra não pegar o baú, mas eu lembrei que eu posso pegar também depois. Tem outro ali em cima, tem outro ali em cima também. Deixa eu passar, deixa eu passar. Mano, eu não consigo entrar. Vocês estão tampando a porta. Eu vou esperar aqui. Mano, olha como a lua é linda, né, gente? Eu dou mais dano uns seis, hein? Cuidado. Eu peguei um globo terrestre, velho. Deixou, deixou, deixou passar. Obrigado. Galera, hora da exploração noturna. Achei o mapa do tesouro. Mano, tá uma escuridão absurda. Calma, 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 calma. Galera, olha só, eu consegui uma coisa esquisita aqui. Minha bota tá me dando dois corações de vida. Bom, vamos voltar pra terra firme, gente. Eu tô com medo dos monstros que podem spawnar aqui na água durante a noite. Tem só que eu peguei, eu não peguei, não. Uou, nossa, tem muita coisa nesse baú, velho. É o baú da comida, né? Ô, uma coisa legal é que a gente já tem ferro minério. Ah, eu passei por esse. Que, por sinal, eu já tenho ferro pra fazer as nossas três mochilas. Ô, louco, aí sim, velho. Mano, eu tenho um cachecol. Isso é bom ou ruim? Um cachecol da invisibilidade, galera. Pô, acho que não é muito eficiente esse cachecol, não. Pessoal, pessoal, vinha pra terra. Tá começando a ver os mó baiada que me atacar. Cadê você? Na terra, você não tem que ter que ir pela mó baiada. Estou chegando, só preciso. Gente, tá muito lindo se marcar com shaders, velho. Meu Deus do céu. Eu tô vendo um zumbi dourado ali e mais umas ovelhas, mano. Eu vou fazer recurso pra nós ter uma cama. Faz. Zumbi, sai de perto. Você não tem o que é capaz, zumbi. Saia, saia. Creeper também nem adianta. Isso é uma vaca? Mano, achei uma vaca que é da cor de uma ovelha aqui. Me confundi todo, mas a gente tem uma família de cumprir para trás de mim. Oh, não tiveram aqui. Adelaide, atrás aqui, opa, uma boa ali, ó. Ó, você não está tão invisível ou não, cara? Seu corpo sumiu, mas você tentará. Será que o creeper me vê? Bom, ele está vendo. Tá, gente, calma aí. Eu achei duas coisas legais. A primeira é uma placa que pode indicar algo. E a segunda é esse mapa do tesouro enterrado. Vamos conseguir coisa para fazer umas camas para ficar de dia. Aí, logo que ficar de dia, a gente vai para o tesouro. Depois a gente vai para a plaquinha, mas já tem duas exploração top para nós. Bora, bora, curte, 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 velho. Olha, tem uma placa ali, ó, achei a placa. LG, tem um jogador de futebol americano aqui atrás de mim. Cadê? Ó, eu já vi essa placa. Mano, tem um baby creeper, tem um baby creeper atrás de mim. Deixa essa placa para daqui a pouco, tá bom? A gente vai depois dela. Vamos primeiro no tesouro. Meu Deus, nasceu um feixe de luz ali no ar, falando que nasceu um boss. Oxi. Essa lá que não serve. Eu só tenho, não dá para misturar as lãs. Eu quero uma cama marrom para mim. Corta aqui de novo. Ah, vai, vai, essa vaca branca é uma olvida. Ah, verdade, mano. Foi aí, tem três? Boa, eu tenho cinco. Eu preciso de uma crafting table. Então, peraí, eu consigo fazer uma aqui. Gente, eu não quero morrer, sou o primeiro a morrer, velho. De nada, isso é tudo bem, mano. Pode ser o segundo. A impressão, meu zumbi está atacando carne podre ali. Por que ele está atacando? Eu vou atacar ele. Ele acertou em mim. O que ele fez? Me jogou carne podre. Eu tenho uma cama, vocês conseguem fazer de vocês para a gente dormir? Madeira, madeira, droga uma madeira que eu faço as camas. Eu não tenho. Tem uma árvore aqui, tem uma árvore aqui, tem uma árvore aqui. Pega aqui, pô, eu estou comentário cheio. Você vai fazer uma para o Delete também? Não. Não? Eu não tenho. Tá, Delete, qual é que eu faço para você aqui uma cama? Delete, cadê você? Estou indo, estou indo. Estou dormindo aqui, joguinho até o Bonsonhos bonitinho aqui. Bonsonhos. Eu só queria dizer que a gente levou quase a noite inteira para poder fazer a cama, mas tudo bem. Olha, cada um leva a sua cama, mano. Uou, louco, que lindo. Olha aqui o que eu ganhei, mano, vem cá, olha aqui. Cadê tu? Dá para você tirar esse cachecol enquanto... Ai, tem um lobo aqui, velho, me ajuda aí. Para, lobo, lobo mau, lobo mau, lobo mau. Pronto, nós te protegemos, Delete. Gente, olha o que eu achei, um cinto de caveira. Cadê? Ô, louco, que da hora. Puxa, que top. Olha aqui o que eu consegui, ô, LG, eu tenho uma comum hatch grabs. Ó, tem uma para cada um, pega aí, Delete. Pelo que eu entendi, tem que segurar e clicar com o botão direito e eu ganhei o chapéu, eu ganhei o chapéu. Eu virei um pirata. Olha o meu. Mano, o que é ridículo. O meu é ridículo. Meu Deus do céu. Eu não gostei, não quero, não quero. Vou pegar para vocês aí, eu tenho um outro aqui, ó. Esse aqui é mais legal. Deixa eu ver. O meu ficou legal, acabei. Ah, isso está maneiro, isso está maneiro. Tá, ó, gente, faz o seguinte aqui, ó, todo mundo. Parem, organizem o inventário de vocês, que nós vai em busca da primeira aventura e eu já tenho a segunda planejada, tá bom? Uh, beleza, roloco. Gente, ó, eu percebi aqui que eu arrumava inventário, que eu consegui um anel de ferro que me dá mais um de armadura. Não mudou nada, né? Pirata LG, mano, chega a ser engraçado, porque o pirata aqui vai atrás de um baú, um baú agora, tá bom? Pera, mas é o mesmo? Olha se é o mesmo. Vem cá, deixa eu ver. Dropa aí, dropa aí. Esse é o mesmo. Ah, é o mesmo? Ó, a pô, você tinha aquelas madeira estranha? Vê se dá para fazer barco com ela. Enquanto isso eu vou dar uma entendida aqui no mapa. Calma aí. Calma aí. Antes de sair dessa aventura, eu tenho um desafio para nós. Meu Deus, bom de lixo, bom de lixo. Mais um barco só que eu tenho aqui. Já queria nas traias. Aqui, ó, pega aqui. Antes de sair fazer a aventura, cada um de nós vai comer uma sopinha suspeita. Uh, gostei. Já vou mandar ver. Mano, ó, peguei salto. Quando o ensopado é sãs. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, não, eu tô com... Meu Deus do céu, eu tô com força. Não vai terminar um, não vai terminar um. Que isso aqui, gente? Ah, é um fantasma. Tá. Bom, ó, pelo que eu estava vendo, o mapa aponta para este lado aqui. Tem uma aranha atrás de mim. Presta uma madeira aí para eu poder fazer um barco. Pega ali, pega ali, ó. E uma aranha que me droppou uma botinha de couro. Explique-se. Mano, é que a aranha tem oito pernas, né, véi? Justo. Tá. Nossa, que sendo bonito, né? Cadê? Cadê o barco? Eu tô aqui, Gabriel. Vai pra frente, vai, pode ir, vai reto. Ah, ô, a vista é bonita. Eita, tem um navio ali. Eita, pelo amor. Deixa eu ver se ele aqui que tá marcando. Não é ele, não. Passa reto, passa reto. Ah, então passa reto. Ô, LG, é seus parentes. Os meus parentes piratas ali. Mas teve briga de família no Natal, então é melhor passar reto, entendeu? Ah, tá bom, tá bom. Quer dizer, mas Natal é época do ano em que o amor tem que reinar na família, mano. Perdoar. Ah, eu vou fazer o ano sair já. Natal é mês que vem, deixei pra lá, entendeu? Uma coisa legal é que com essas cheiras, com essas sombras aqui, parece que o oceano é infinito, né? Então, eu ia falar, imagina se aparecer um monstro aqui do nada. Opa, vira pra esquerda. Esquerda? Não é pra aquele barquinho ali, não? Vai nele, vamos nele, mas não é nele, não. Não é nele, mas nós vai. Oxe, que barquinho bonito, mano. Olha, é uma jangadinha abandonada. Será que é abandonada? Será que não tem ninguém aqui, não? Tem alguém? Sério? É o seu Gerson. É o seu Gerson. É o seu Gerson. Como que sobe? Acorde nós, seu Gerson. Mano, tem muito baú de looting aqui, véi. Mano... Ah, esse bolo é horrível. Eu fiquei mais feliz em quem tem. Olha o tanto que tem aqui. Vários baús dourados. Olha, tem comida. Mano, tem muito baú dourado. Que sorte. A gente é muito traiçoeiro, velho. O cara estava aqui de boa pesca, chegou para roubar tudo se tem dele, velho. Nós somos piratas. Mano, não roubamos nada dele, não, porque os baús também já era para ele. Esqueceu? Nossa, LG, de verdade. Mano, eu fui além agora, né? Falendo agora. Eu tenho bacalhão assado já para comer aqui. Eu estou tranquilo. Gente, pessoal, digamos que eu acho que eu vou ir para o mapa do tesouro. Olá, vocês vão vir? Eu vou com você, agora o povo vai sozinho. Não, não me abandone. Vai, bora, 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 bora. Gente, estou olhando o mapa e está começando a carregar. Vamos seguir em frente que a gente vai chegar no tesouro. O mais legal que é três tesouro, um para cada. Terra à vista. Isso é muito legal. Caramba, é uma praia mesmo. Que da hora. E é bonita, né? Tem até os coqueiros. Mais ou menos, na verdade, não é tão bonita, não. Mano, olha no mapa. É uma ilha. Mano, deixa eu descer. Olha os caras. Olha os caras. Ele anda de lado, ele anda de lado. E vai, vai moscando. Vai moscando. Cadê? Olha o outro aqui verdinho. Vai virar hambúrguer de sítio aqui. Fica aí, ó. Tá, ó. Aparentemente, o tesouro está... Eu acho que é nesse bloco aqui. Vamos ver. Não vi se acabar certinho. Eu sei fazer o bug do X-ray, hein? Não, mas com bug não, né? Aí, ó, achei. Tá aqui. Como que faz, velho? Porque o meu inventário está lotado. Meu Deus, eu consegui até o disco musical. O capacete, cara, mas eu posso ficar aqui o baú aberto aqui, que eu sei que você não vai roubar meu item, velho. Ah, mas eu acho que estou roubando o seu fôlego aí. Mano, já que você pegou o coração do Mário, no meu apareceu, mas eu não vou pegar, não. Então, o LG, pega aqui, ó, mano, você está com os nossos minérios aí. Então, pega aqui, ó. Quem tiver minério, manda pra cá. Esmeralda. Tá, galera, vamos partir de missão novamente. Bora, 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 bora. Será que você levar o seu seriguejo comigo? Cara, espero que não, né? Porque ele vai ficar te atacando, hein? Eu acho que não vai ficar te descendo a sua bunda. Olha só, olha que lindo essa visão, mano, olha que nossa. Tá, o que vocês acham da gente já chegar e já dormir agora para começar a próxima exploração, já que está ficando de noite e agora a gente tem cama, pelo menos. Mano, excelente ideia. Mano, esse bioma aqui totalmente normal. Mas o pior é que esse tipo de bioma aqui existe mesmo, tá ligado? Eu perdi a minha cama. Eu acho que eu deixei para trás. Não tem problema, não. Vamos, vamos, vamos. Tá, ó, seguinte, seguindo para este lado aqui, que é onde a gente estava antes, eu lembro que eu e o Galetinho havia avistado um poste. E seu nome do coelho, velho, onde tem coelho? Coelhão, velho, olha que bonito. Meu Deus, meu Deus, é o coelho. Dois é o coelho criado a toda. Mano, eu não ataco ele nem ferrando. Ó, seguinte, deixa eu falar aqui para você, gente. Seguindo para lá, eu e o Galetinho tinha achado um poste e nesse poste, se eu não me engano, tem uma placa e essa placa vai mostrar para a gente onde tem alguma coisa para explorar muito das maneiras, beleza? Mas a placa não mostra o que é, ela só mostra que tem alguma coisa a tantos blocos de distância. Então, mas independente do que for, a gente vai para lá e vai explorar. Porque querendo ou não, ainda falta alguns recursos para a gente poder fazer a nossa mochilinha. Querendo ou não, a gente tem o ferro e o ouro, que era difícil. Mas a gente precisa nesse caminho pegar couro e areia para fazer vidro e lã. De verdade, eu acho que vai faltar lã também, já que a gente gastou para poder fazer a cama, né? É, vai faltar três lãs brancas e seis lãs vermelhas. Nossa, olha a trabalheira, hein, gente? Não, não, não. Eu tenho uma tesoura aqui, então fica até que fácil. Vocês lembram onde estava aquele poste? Era para cá, não era que faz tempo, faz pouco tempo que eu estou aqui, mas eu já me sinto em casa, sabe? Olha, a gente retornou para lá, ela é para lá. É para lá também naquela área que a gente quebrou pela metade. Sim, então era bem após ela. Enquanto eles estão arrumando inventário, gente, estou olhando aqui as placas e tem duas plaquinhas, uma apontando que tem para um lado 400 blocos e outra para outro ladinho a 400 blocos. Calma aí, você passou pelas vacas aqui, mano. Eu quero que está apontando para 400 blocos. É verdade, mano. Eu nem me lembrei. Vamos pegar couro já ajuda a internet. LG, aqui está cheio de ovelha, mano, pega a lã delas aqui, poxa. Cadê vocês? Tem plantinha vermelha aqui, dá para a gente já fazer o corante, ó. Mano, ô, Delete, estou tentando achar uma por toda hora e ele fica com esse cachecol aqui que não dá para achar ele, mano. Eu estou pensando em confiscar. O que você acha, Delete? Mano, vamos fazer o seguinte, LG, vamos sair para um canto aí. Se ele falar, eu estou aqui, cadê? Espera aí, eu falo, cadê o senhor, mas não achou. Melhorou? Mano, a boa, faz o seguinte, me droppa esse cachecol, carrega para você, tá bom? Quando você tiver mochila, você guarda ele. O Delete, pega aqui, pega aqui a lã, pega aqui, aparece, aparece. Onde é que eu agora? Mano, ele parece um varal, ele está estendendo os itens, parece um varal. Mano, não faz isso, não. Leva uma flecha junto aí também. Vamos fazer o seguinte, me sigam vocês dois e vamos seguir aquelas placas que apontavam para ter uma vila, uma dungeon, algo do tipo. Lá no caminho a gente acha as vacas e se dá sorte, a gente achar uma coisa boa, cheia de luz para nós. Se vocês verem flor vermelha no chão aqui, já vai pegando para nós fazer os corantes. Ó, achei aqui, por sinal, alguém tem espaço no inventário? Eu. Tá, peguem pelo menos seis, tá bom? Já estou com nove. Boa, agora estou com coro e lã. Ó, acho que isso aqui é uma ovelha. Ah, isso aqui é uma ovelha. Que linda. Gente, olha aquilo. Meu Deus, o que é aquilo? Peraí, vamos, vamos, vamos pegar essa. Vamos pegar os coros primeiros, a gente vai perder o foco. Conheça a gente, pega os coros aqui todo mundo. Vamos morar aqui. A gente achou nossa casa. Tá, vamos para aquela casa e vamos ver o que ela tem para nós, né? Vamos aproveitar já a exploração aqui para descobrir. Mano, ela tem tudo para nós. É nossa casa agora. Mano, a última vez que eu vi uma casa de comer era uma armadilha. Peraí, uma casa de comer? Como assim? Olha o telhado ali, senão bonita. Mano, olha isso. Mano, galera, estou cansado, hein? Tem um pau aqui, hein? Não quero mais. Eu não sei se é o que está falando, não, está invisível. Mano, tem um tapetinho aqui. Olha aí o dono, olha ali o dono, está perdido. Opa, ô, seu Zé, vou entrar aqui, tá bom? Estou me tendo na casa. Mano, essa é a casa mais linda que eu tive na vida. Tem uma cozinha, vamos esquentar os peixinhos, esquenta os peixinhos. Nossa, vamos morar aqui, velho. Eu quero morar aqui. Alguém tem madeira, carvão, alguma coisa para esquentar os peixinhos? Eu tenho, eu tenho. Eu coloquei nos dois aqui atrás. Caraca, que casa linda, mano. Mano, essa casa aqui é completa. Olha o que vem para mim. Ah, não. Ah, não. Então, para a minha sorte, eu consegui uma poção de força para atacar vocês. Cara, que linda, eu botei minha picareta ali, LG. Agora é dele. Olha, deu uma poção para ele de força. Que da hora, cara. O Danete, coloque aqui, coloca os carvões dessas duas aqui, olha as madeiras. Não, 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 não. LG, foi você que botou os peixes para assar? Não, eu coloquei só os peixes para assar, não. Olha esse aqui, olha esse aqui. Não, não tira, não tira. Eu não quero conversar, eu não quero conversar. Ele botou os bacalhão assado para assar. A polícia não está assando. Aí, vocês ficam pegando o meu pé aí, ó. Mano, vocês acabaram de passar por um baú aqui, velho, não viram? Eu já peguei ela. Eu já peguei esse baú. Mano, essa casa é nossa, tem três camas certinho aqui. Tá, a gente pode passar a noite aqui hoje, mas a gente tem que fazer uma nossa, uma casa nossa, né, gente? Tá, eu apoio. Tá cheio de baú aqui em cima. Caraca, nossa, tem couro. Mano, eu peguei um xilingue. Tem couro, LG, aqui em cima, tem seis couro. Pega aqui. Mano, olha isso daqui. Eu ataquei uma areia. Eu consigo atacar o que eu tiver no inventário com o meu xilingue. Tá aqui uma cama e uma tocha. Achei mais couro. Achei mais ouro. Vem cá, galera, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Gente, olha isso daqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vem tomar a poção aqui, galera. Bora aqui, bora aqui, bora aqui. Não, voltou em mim! Meu Deus! Tome! 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 Boa! Isso aí! Ah, velho, calma aí, não bate em mim, não. Agora eu tô com veneno dois aqui. Deixa eu olhar esses voos que tem aqui. É o karma, pô, é o karma. Ih, tá de novo, gente, vamos dormir. A poção que cõe voltou em mim. Mano, simplesmente merecido. Galera, quer saber a verdade? Eu tinha inveja de vocês. Que isso? Tá vendo? Tá bom. Agora, pessoal, você já esquentou os peixinhos lá? Eu tá esquentando. Alguém pega os peixinhos ali, que tem mais uma casa aqui do lado. Eu quero explorar ela. Tá, calma, se controla. Volta aqui, volta aqui. Vamos fazer as coisas. Eu não vou, eu não vou, mano. Isso daqui é uma estufa. Eu preciso olhar essa estufa. É a dele? Mano, é uma estufa muito bonita. Caraca, o que tem aí? Cara, mas parece que tem uma máquina aqui. Será que é algum tipo de farm? Então aqui, né? Alguém sabe usar isso? Eu nunca nem vi isso aqui. Mano, eu vou deixar a queda aqui. Calma, calma, fica aqui dentro. Fica ali olhando, deixa eu ver se funciona. Tá. Não, eu gostei que a última pessoa que entrou deixou aberta. É a manivela. Vai do outro lado lá, pô. É isso que eu tô fazendo. Calma aí, vê se vai funcionar. Acho que ele vai se... Vamos ver o que serve? Não sei. Ó, girou, mas não tem nada. Não, os canos estão quebrados. A gente tem que reparar ela para funcionar. Bom, isso é da hora, mas vamos deixar para outro momento. O importante agora é a gente fazer a nossa mochila. E pelo que eu vi aqui nesse jardim, está cheio de florzinha vermelha. Então pega os recursos e vamos começar a trabalhar aqui. Eu vou vir aqui na cozinha para trabalhar aqui bonitinho. Eu acho que a gente tem tudo, menos os vidros. Vocês conseguem fazer isso aí? Vidro, vou pegar e tem areia. Não, outra de areia então. Falta muita areia e algo para esquentar elas também. Eu vou craftando o resto dos itens enquanto isso, tá bom? Já achei a areia. Vou trazer a areia para casa, hein? Tá, vai pegando aí. Gente, eu estava fazendo aqui os materiais para a gente fazer a mochila e o Danete falou que começou a chover. Eu quero ver a chuva. Apo, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá ver. Eu estou organizando a bagunça de casa aqui. Eu quero pegar tudo. É mais importante que isso. Venha ver, Apo. A chuva é mais importante do que os itens que eu quero levar para casa. Você nem tem casa? Como você vai levar para casa os itens? Eu não estou furtando, não estou furtando. Estou escolhendo o que é bom. Mano, bora. Você trouxe a areia para botar para esquentar? Trouxe, mas não tem carvão. Coloca madeira. LG, você falou que você precisava de lã vermelha, né? Eu vou fazer seis aqui, mas eu não tenho mais lã. Boa, já vai servir perfeitamente, porque com as lã vermelha e lã branca, eu faço saco de dormir. Ok. Ó, a gente precisa para fazer as nossas mochilas. Saco de dormir, lã, ouro que nós temos, baú que nós temos. E agora só falta o tanque de mochila. Então, basicamente, o Danete vai esquentar as areias e a gente tem tudo. Caraca, é isso que eu chamo de início épico, porque, mano, na moral, eu estou com muita coisa, velho. Deu tudo mais do que certo nesse início. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Querendo ou não, fala se não é uma sensação de férias mesmo. Pensa comigo, está um dia quente hoje, está chovendo lá fora e, teoricamente, nós estamos aqui dentro se divertindo e jogando videogame, mano. É uma férias, né? Só que o videogame é a casa do villager que a gente está pegando para a gente, né? Ah, você fica falando essas coisas, mas você surrupiu a vida toda do cara. Não, não. Deixa eu mostrar aqui minhas ferramentas também. Aí, ó. Obei. Que isso? Meu Deus, só sabe. Olha, gente, eu estava mostrando para ele a minha caixinha de ferramentas, olha aqui. Olha que da hora. Vocês são doidos. Eu vou fazer as mochilas, então. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou ficar com as três mochilas e ficar com essas traias, tá bom? Não, 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 não. Me dá a minha mochila, eu quero a minha mochila. Calma aí. Já fez? Vou fazer. Vou fazer agora. Seis tanques de fluido e três mochilas. Galera, vocês estão prontos? Sim. Ó, primeiro de tudo, olha a mochilinha que bonita no chão. Olha que da hora, velho. Agora pega ela em alguém e coloca nas costas e eu vou dropar outra aí. Olha, galera, sua espada está bonita aí, Zé? Tem como editar o item nas costas? Meu Deus. Ó, gente, abri minha mochilinha e, mano, o espaço que tem aqui é surreal. Cabe tudo que tinha no momentário ocupando espaço e sobra um montão ainda. Cara, LG, temos um problema. Me conte. Eu já lotei a minha mochila. É, é lógico que sou acumulador, né? Ô, galera, pra finalizar, legal, aqui ó, toma biscoitinho pra ser de mel, uma porção de presunto caramelado que é isso, cara, escondendo o jogo aí. Assim, eu não sei muito bem o que é, mas essa comida dá nutrição por cinco minutos e enche onze pernil de fome. Nossa, vou guardar isso aqui, velho, que loucura. Mano, eu reparei que o villager ficou triste que a gente está aqui e foi embora. É, pois é, né? Ó, basicamente, então terminamos a primeira missão. Agora, bora pra mais um objetivo. Não, 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 LG, antes, antes, calma aí, calma aí, vem cá. Deixa eu só criar expectativa. Olha o que eu descobri aqui, sem querer, querendo. O que? Quebra o favo de mel, quebra o bloco de mel. Que isso? Isso é um baú, né? Isso é um baú, né? É um baú. Hummm. Mas, pessoal, isso vai ficar pro vídeo do Apu, então já se inscreve aqui no canal e vai no canal dele agora.